Eita, cadê Camila Rodrigues chegando aqui? A Camila Rodrigues chegando aqui, gente, aconteceu de novo, né? Mais um motociclista caiu ao passar por uma avenida, né? Que tem plantação de jamelão. Olha lá, olha a imagem que mostra aí o motociclista caído no chão depois de escorregar aí nas sementinhas do jamelão, né? Isso aí, gente, olha a profissão. Olha, o motociclista caiu, derrapou na pista ali, ó. Graças a Deus o motorista de trás do carro conseguiu reduzir a velocidade, porque se estivesse muito próximo ali poderia ter acontecido uma tragédia. Camila, ou seja, essa frutinha está virando uma frutinha maldita aqui em Goiânia, hein? Exatamente, problemática e é um problema que não é recente, né? A gente várias vezes já entrou ao vivo para relatar o mesmo problema de queda aí de motociclistas, ciclistas, acidentes com veículos também por conta dessa frutinha, o jamelão. Nós estamos aqui no Parque Santa Cruz, região sul de Goiânia, na Avenida Bela Vista. A gente está bem na divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. A Avenida Bela Vista é uma avenida muito movimentada. A gente viu aí um acidente, Luares, porque ontem, num período de 4 minutos, segundo o pessoal aqui da região, num período de 2 minutos, 4 motociclistas acabaram derrapando aqui por conta dessas frutinhas aqui. Vou pedir para o nosso negrafista Justelino mostrar por quê. O que aconteceu ontem? Um caminhão pipa passou, acabou derramando água na pista e transformou isso aqui numa graxa. A pista ficou super escorregadia. Naturalmente, mesmo sem água, ela já provoca isso, né? Ela já libera aí uma substância, quando ela estoura, que torna a pista escorregadia. Mas quando fica com água, se torna graxa. A gente está aqui com um pessoal que acompanhou todos esses acidentes aqui, inclusive é mecânico também. Como é que é o seu nome? Gabriel Felipe. Gabriel, você que é mecânico, trabalha bem aqui de frente ontem, você viu, presenciou esses acidentes, inclusive deu apoio para esses motociclistas que acabaram se ferindo aqui. Se ferindo aqui, boa tarde. Boa tarde. Sim, todos os dias, na verdade, acontece isso aí, ó. A pista, ela seca, os motociclistas já caem. Aí ontem passou um caminhão, derramou água, foi no período de dois minutos, caiu três. Aí a gente estava ajudando eles, caiu mais outros. Quando não é motociclista, é carro. Um para, o outro não dá conta de parar por causa que derrapa, bate um no outro. Isso aqui é uma avenida de alto fluxo, né? Aí vira isso aí, ó, essas frutinhas aí. E aí ontem, Laura, já estava me contando que as pessoas ficaram feridas. Elas recusaram o socorro, né? Não chegou a ter ambulância aqui para socorrer essas pessoas, mas elas ficaram bem raladas. Inclusive, uma mulher ficou bastante desesperada, né? Estava me contando. Ficou, sim. Ela machucou muito, né? Ela estava como passageira. Então, quando ela foi ver, ela já estava no chão já, né? Aí a gente ajudou ela, mas ela estava muito abalada mesmo. E aí, Luares, o próprio Gabriel, lá na oficina onde ele trabalha, que conseguiu arrumar essas motocicletas para eles seguirem em viagem, né? Ou seja, o pessoal se acidenta aqui e acaba aumentando o serviço de vocês ali. Sim, mas nem tanto é isso. É porque quando eles caem, aí a moto deles não funciona e a gente tem que arrumar. E aí o pessoal até fala que é graxa da oficina, mas não é. O pessoal aqui, ele estava até me contando que algumas pessoas acham, né? Que esse trechinho aqui é graxa da oficina, que a oficina fica bem aqui de frente, mas não é. Justamente os jamelões aqui nessa avenida. E aqui, Luares, no canteiro central, a gente tem jamelões e também árvores de outras espécies. O que a AMA mandou para a gente de nota resposta? Que eles fizeram aqui a poda da copa dessas árvores, dos jamelões. Mas, o que acontece? Eles fizeram a poda, mas mesmo assim, com o vento, essas frutinhas acabam caindo no meio da pista. Eles fazem a poda para evitar que essas frutinhas caem ali na rua, para ficar só aqui no canteiro central. Porque quando a fruta cai aqui, não tem problema, ela seca. Mas quando ela cai na pista, aí vira um problema. Então, o que a AMA tem feito? Feito essas podas dessas árvores aqui, das copas, para elas não invadirem a pista. Mas, o que a gente está vendo aqui, frutinhas lá no meio da pista, acabam caindo porque o vento acaba jogando essas frutinhas para lá. E aí, qual que é a solução? Desde 2017, a Agência Municipal de Meio Ambiente aqui de Goiânia tem feito a substituição dessas árvores que foram plantadas aqui em Goiânia há 20 anos. Só em 2022, 300 jamelões, 300 pés de jamelões foram substituídos. Mas não dá para substituir todos de uma vez, porque provoca um impacto ambiental muito grande. Então, o que a AMA tem feito? Por exemplo, numa avenida que tem 10, ela substitui 5 por outras árvores. E aí, é necessário esperar que essas outras árvores cresçam, que criem copas aí, para depois fazerem o restante das substituições. Muito por conta desse impacto ambiental. Então, o que eles têm feito de medida paliativa? A poda, que realmente não resolve totalmente o problema. Lembrando que nós estamos num período de estiagem. O período de chuva vem em outubro, daqui dois meses. E aí, é um problema maior ainda, né, Gabriel? Sim, porque com a chuva, né, é o tempo todo molhado. Aí, é bem mais fácil para escorregar e cair, né? E aí, Olores, outra coisa também que eu estava falando com o Gabriel, é o motociclista derrapa aqui. Por mais que ele tenha escoriações leves, há um risco muito grande nessas avenidas de alto fluxo. Porque aqui passa caminhões, né? A gente tem aqui o acesso à BR-153. Imagina só esse motociclista caindo na frente desse caminhão. O caminhão não dá conta de parar, ou seja, uma tragédia mesmo. É verdade. É muito perigoso, né? Porque daqui umas cinco horas, mais ou menos, que o fluxo aumenta. Aí, os caminhões passam. Se um motociclista cair na frente de um caminhão, a culpa nem vai ser do motorista do caminhão, né, coitado? Porque ele não vai dar conta de parar. E ele também vai derrapar na pista. Pois é, Olores. Então, enquanto isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? A Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, inclusive, disse, né? Que pede aos órgãos de trânsito que recomende aí ao motorista que tenha cautela nessas regiões que ele está acostumado a passar, onde tem pés de gemelão, justamente para evitar, para passar aqui um pouco mais devagar. Mas é complicado, né? Porque gemelões existem na cidade inteira. Mas, reforçando, a medida paliativa que tem sido feita é realmente fazer a poda, né, das copas, para evitar que essas frutinhas vão parar ali no meio da pista, até a substituição completa de todos esses gemelões. Lembrando que só em 2022 foram 300 pés substituídos aí por outras árvores. Mas é necessário fazer justamente o plantio dessas outras árvores, por exemplo, o IP, esperar crescer para depois substituir todo o restante. Olores. Na verdade, eu sou contra isso. Eu falo isso porque eu estou fazendo reflorestamento. Viu, pessoal da prefeitura? Nesse caso, está colocando em risco a vida das pessoas. Então, pode retirar essas árvores, preparar o solo. Quando começar a chuva, vocês plantam as novas espécies. Não precisa disso. Espera uma nascer para crescer, não. Se não estivesse colocando em risco a segurança das pessoas, era uma coisa. Mas, nesse caso, pode sim ser retirado o gemelão. Prepara o terreno. Quando começar a chover em outubro, vocês plantam aí. Tá bom?